Vamos conversar sobre o clima então, nessa quinta-feira um sistema de alta pressão sobre o oceano, próximo aqui do nosso Paraná, mantém o tempo bastante estável em praticamente todas as regiões do nosso estado, conforme a gente vê aqui no nosso mapa, só mais no setor leste é que nós temos a previsão aí de maior presença de nuvens, mas o sol ele volta a aparecer aí e ajuda a elevar as temperaturas em todo o Paraná. Mas para o interior não há mudança porque o sol ele continua predominando e faz aí bastante calor, principalmente oeste, sudoeste, na região de Moorama também calor intenso. Falando em temperaturas, vamos colocar a previsão para algumas cidades para hoje, quinta-feira então, dia 13 de fevereiro de 2020. Cascavel, sol a pino máxima de 29 graus. Em Foz do Iguaçu, começamos com 23 e chegamos aos 35 no meio da tarde. Já em Moorama, sol também bastante forte, máxima de 32 e em Campo Morão, temperaturas oscilam entre 19 e 32 graus. Nessas quatro cidades, não há previsão de chuva para hoje.